Hoje, 11 de outubro, dia de divisão do Estado, véspera do feriado nacional de 12 de outubro, que se comemora o dia das crianças e também o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nas ruas de Três Lagoas, lá no Centrão com Alfredo Neto, porque hoje, Alfredo, o comércio está aberto normalmente e na expectativa de fazer bons negócios. Isso mesmo, Israel. Bom dia para você, para a Mário, para todos que nos assistem pelo TVC Agora. Feriadão, aniversário de Mato Grosso do Sul, celebração da divisa com o Estado vizinho Mato Grosso e véspera do dia das crianças, época que os comerciantes querem faturar para poder dar um up nas vendas, porque é na véspera que se compra bastante e também na data. Então, hoje e amanhã teremos comércio aberto na data de hoje. Várias lojas abertas, na maioria, na totalidade, essas lojas estão abertas. Temos uma grande movimentação na área central. As únicas coisas fechadas por aqui na área central, Israel, é banco e lotérica, que só voltam a funcionar na sexta-feira. Mas nessa quarta e quinta temos o comércio funcionando normalmente. Nosso cinegrafista, Rosildo Moura, vai dar aquela focada para quem está nos acompanhando pelo TVC, canal 13 e também pelas nossas redes sociais. A movimentação aqui no calçaldão da rua Paranaíba, na área central de Transagosto, bastante pessoas aproveitando. Sabemos que nessa época muitos aproveitam para ir para ranchos, para ir visitar familiares em cidades vizinhas, mas o pessoal está aproveitando este feriado de divisas de Estado e também a véspera do Dia das Crianças para adquirir os presentes e presentear aí as crianças nessa data. E é claro, também amanhã é celebrado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, onde vários locais onde se é comercializado itens religiosos e sacros estão de portas abertas para atender esse público para que possa homenagear a Santa Padroeira do Brasil aqui na área central de Transagosto, Israel.